Treze pessoas morreram e 24 ficaram feridas nesta terça-feira em um atentado suicida contra o mercado de gado, no nordeste da Nigéria. A explosão em Maiduguri atingiu a capital do estado de Borno no momento em que os vendedores se preparavam para deixar o local. A cidade é reduto histórico do grupo islamita Boko Haram. Empoçado na última sexta-feira, o presidente nigeriano Mohamedou Buhari prometeu fazer da luta contra a organização uma prioridade. Como parte das ações do governo, o centro de comando do exército encarregado de combater a insurgência deve ser transferido para Maiduguri. A base militar atualmente está localizada na capital federal Abuja, a 850 quilômetros dali.